Música Não deixou passar, acreditas? Foi no pneu em cima! É assim mesmo! Sem o volante! Sem o volante! Não deixou passar! Vai na merda! E vai pra pela volta, vês? Não, vai pra pela volta, vai pra porcão! Eu vou mandar qualquer voa, eu vou passar a volta aí! Eu vou passar! Eu vou passar! Eu vou passar!